Ruínas, de José de Almada Negreiros, gravado por Raquel Moraes. Bandeiros rotos e coxas taças de cristal aos pés da muralha. Eras como Romeus, Julietas, as ameias. E o vento toca, em bandolins distantes, surdinas finas de princesas mortas. Poeiras adormecidas, netas fidalgas de minuetes de mãos esguias e de cabeleiras embranquecidas. Aquelas ameias singiram uma noite pecados sem fim. E ainda guardam segredos dos mudos beijos de muitas noites. E a lua, velhinha, todas as noites reza a chorar. Era uma vez, em tempo antigo, um castelo de nobres naquele lugar. E a lua, a contar, para um instante. Tem medo do frio dos subterrâneos. Ouvem-se na sala, que já nem existe, com passos de danças e risinhos de sedas. Aquelas ruínas são o túmulo sagrado de um beijo adormecido. Cartas lacradas com ligas azuis, de fechos de ouro e armas reais e lizes. Pobres velhinhas da cor do luar, sem terço nem nada e sempre a rezar. Noites de insônia com as galés no mar e a alma nas galés. Arqueiros amordaçados na noite em que o coche era de volta ao palácio pela tapada del rei. Grande caçada na floresta, galgos brancos e amazonas negras. Cavaleiros vermelhos e trombetas de ouro no cimo dos outeiros em busca de dois que faltam. Uma gôndola ao largo e um pagem nas areias de lanterna erguida, dizendo pela brisa o aviso da noite. O sapato dela desatou-se nas areias e foram calçá-lo nas furnas onde ninguém vê. Nas areias ficaram as pegadas de um par que se beija. Notícias da guerra, choros lá dentro e crepes no brasão. Ardencírios, serpentinas, a mão postas entre as flores. E a torre morena canta, molenga, doze vezes a mesma dor. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com e aí E aí Obrigado.